Essa mina quando chega na boate, ela causa, ela chama atenção Com o vestido coladinho, ela faz o quadradinho, ela desce até o chão E essa mina quando chega na boate, ela causa, ela chama atenção Com o vestido coladinho, ela faz o quadradinho, ela desce até o chão Ela dança, balança e requebra demais, ela sobe, ela desce, ela vai pra frente e pra trás Quando joga cabelo, fico maluco, perco a noção, ela chama minha atenção Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela sobe, ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela sobe Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela sobe Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela sobe Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela dança, balança e requebra demais, ela sobe, ela desce, ela vai pra frente e pra trás Quando joga cabelo, fico maluco, perco a noção, ela chama minha atenção Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela desce, ela sobe Ela requebra um jeito que me deixa maluco Ela pina, ela desce, ela sobe